A Nelson Williams, esse ano, faz 20 anos de história. Até então, nós éramos uma estrutura pequena, enxuta, em cada uma das nossas filiais. A partir de 2009, depois de termos concluído a expansão nacional do escritório, nós resolvemos abrir o nosso leque de atuação. Isso fez com que o escritório conseguisse aliar a técnica, a qualidade, a velocidade da informação e o preço. Em 2014, para nossa grata surpresa, depois de muito foco e dedicação, nos tornamos a maior estrutura jurídica da América Latina. Quase 500 mil processos sob nossa responsabilidade, mais de 2 mil colaboradores diretos e praticamente 13 mil clientes ativos em nossa estrutura. Em 2017, iniciamos nosso projeto de internacionalização. Conseguimos, primeiramente, colocar uma representação nossa na França e, posteriormente, criamos a Aliança Latino-Americana de Escritórios de Advocacia, que hoje compõe-se os escritórios de maior referência do Chile, da Colômbia e do Peru. Tudo isso se corrobora com os diversos prêmios hoje, tanto em nacionais como internacionais, e que o escritório vem sendo reconhecido como especialistas em contencioso de larga escala, tanto na área cível quanto na área trabalhista, como especialista em contratos internacionais. Há sete anos consecutivos entre os escritórios mais admirados do Brasil pela revista Análise 500, que é uma revista da Exame, que julga muito o nosso setor. A minha história inicia na Nelson Williams exatamente nesse momento de transição, em que o escritório deixava de ser um escritório exclusivamente tributarista e passava a atuar em outros leques de atuação. A partir daí, o meu trabalho começou a aparecer e surgiu a oportunidade de coordenar um contrato cível de um grande cliente nosso no Rio de Janeiro. Isso em 2012. Em 2013, a convida do Dr. Nelson me mudou para São Paulo para assumir um cargo um tanto quanto desafiador, que era ser coordenador nacional dos contratos. Em 2017, já como sócio-diretor, assumo as filiais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com o objetivo de ampliar a nossa atuação nesses estados. Em 2019, já com quase 100 colaboradores sob minha responsabilidade, seguimos investindo em profissionais cada vez mais capacitados e em tecnologia para atender melhor nossos clientes, garantindo assim não ser o maior, mas também o melhor escritório de advocacia da América Latina.